E agora vocês vão conhecer o fornecedor dos fornecedores, a fonte do ouro, a linha Apple. Enviamos a partir de uma peça, três meses de garantia atacado. Então se você quer escalar o seu negócio sem ter dor de cabeça, fica no vídeo aí do Diego Costa, o Diegão, que você vai se surpreender. Ó, vocês viram que o homem já começou pesado aí, né? Garantia, envia pra qualquer lugar do Brasil, você pode comprar uma peça no valor de atacado. Pessoal, eu tô aqui na iTrade, esse é o Ramon Venance, o cara veio pra acabar com tudo. Um fornecedor novo na área que tá com preço bacana pra galera que quer ganhar dinheiro, comprar pro seu uso ou presentear. É isso mesmo, Ramon? Exatamente isso aí. A gente vende a partir de uma peça, independente de qual modelo do iPhone você compra, um 8, um iPhone 13 pra marca. Preço de atacado, tá? Não precisa comprar cinco, seis peças. O preço que eu vou colocar na lista é uma peça ou mais. Temos três meses de garantia e enviamos para todo o Brasil. Não tem pegadinha não, Ramon? Sem pegadinha nenhuma. Depois que eu postar o vídeo, tem que comprar cinco. Não, é uma só. Uma peça. Com o valor de atacado. Isso. Sem pegadinha, sem ter que assinar nada, posso comprar tranquilo. Entrei em contato, comprei. Comprou uma peça. Galera, então fiquem nesse vídeo até o final, curta, comenta e compartilha, porque, poxa, eu tô aqui em Curitiba e hoje eu vou apresentar pra vocês o maior pornecedor de iPhone e muito mais. Quer começar mostrando os mais baratinhos? Bora, vamos. Bora, bora? Outro ponto que o pessoal pergunta bastante. Tudo original, certo? Tudo original, linha Apple, lacrado com ânimo garantia global. Independente de onde você esteja, onde esteja com o seu aparelho, se estragar, tem ânimo garantia Apple. Quanto que tá aí o seu iPhone mais barato? iPhone 8, 64GB a partir de R$749. É esse aqui? Esse aí mesmo. Caramba, galera, ó. Impecável, todo bonitão. O Grade A. Grade A? Isso. Isso significa o quê? Que já foi aberto ou não? Não, o Grade A americano, eles são peças originais, tá? E o Grade A é a qualidade estética dele, é o mais próximo do perfeito estado possível. Tá zerado praticamente, né? Tá novo. E esse aqui é qual? Esse é 8 Plus, 64GB a partir de R$999. Caramba, 64GB? Isso. Também veio, impecável, né? Impecável também. Todos os smartphones que você comprar, claro, além de ir com a garantia, também a gente faz o teste. Sempre envia o aparelho testado. Tudo testado, conferido, pra não ter problema, não ter estresse com o Grade, na hora que chega lá, não ter surpresa nenhuma. Olha aí. Ah, Diego, poxa, eu tô com dúvida, eu tô meio desconfiado de comprar com eles. Posso fazer uma videochamada? Pode. Lembrando que isso aqui é só um pouquinho, cara. É a ponta do iceberg, só. Tem muito mais. Isso aqui chega a ser 40%? Ah, menos, né? Uns 30%. É, pra mim, a gente tem quantidade. Se você chegar e falar, Ramon, eu quero 1011 Pro Max, 10iPhone 11 e 20XR eu tenho pra te enviar a pronta entrega. O estoque meu é tudo próprio, tudo que já tá pago, não tem que esperar chegar pra te enviar, não tem que pegar a conta da pessoa. Tudo que tem na minha lista é o que a gente tem aqui físico, né? Tudo aqui é nosso. Sem enrolação? Sem enrolação nenhuma. Ó, então vindo pra cá, esse aqui é qual modelo, esse aqui, Ramon? Esse aqui é o iPhone XR, um dos melhores de renda. Esse aqui é o famoso, né? Pô, esse é muito. Esse tá na faixa de quanto? Esse é R$1.499,64 gigas. Caramba, também vem impecável, né? Todo grande é bonito pra caramba. Olha só, cara. E tem várias cores, né? Todas as cores. Ramon, e o 11 aí tá com preço bacana pra ganhar dinheiro também? Bom demais, iPhone 11, 64 gigas, grade A, R$1.899 reais. Caramba. E se você quiser o grade A menos, que tem mínimas marquinhas de uso, R$1.799 reais. Lembrando também que o frete é por conta do cliente. A gente faz o cálculo na hora, já passa a emulação do total do aparelho mais o frete. E caso queira seguro, dos correios é 2% do bloco que você quiser declarar. A gente sempre oferece pro cliente o benefício do seguro, caso ele queira. E viram pra cá, esse aqui também é o 11, Ramon? É, 11, igual... Bonito também, posso pegar aqui? Pode, fica à vontade. Olha só, cara, que top. Esse lilás vende bastante, cara. Muito bonito, hein? Olha aí, tá vendo, galera? Tô mostrando assim de perto pra vocês verem que não tem nenhum detalhe, ó. Tá vendo? Muito top. Mesmo valor, a cor? Influencia preço ou não? Não. Cor não, né? Se que é branco, se que é preto, se que é lilás, o preço é o mesmo. E esse carinha aqui? Esse é a 11 Pro, cara. Esse aí tá vendendo muito. Caramba, bonito, hein? 11 Pro? 64 gigas esse aí, R$2.199. Caramba. Lembrando que tem todos os modelos, né? Temos. Com 128, 256... 256... Olha aí, esse também é a 11? 11 Pro, 64. E esse aqui? Esse é a 11 Pro Max, 64 gigas. Esse é bonito, hein? Esse aqui é bonito. Barra de mão. Caramba, cara. R$2.499. Aí, tá até já ligado. Tava testando? Tava testando. A gente desça tudo assim que chega a mercadeira pra nós, é tudo testado. É, galera, sem marca nenhuma, cara. Muito top. Tem o branco também. Tem várias cores, né, pessoal? Aqui não deu pra colocar tudo na mesa, então tem que fazer uma mesa com uns 50 metros, né? Esse aqui é qual? Esse é o iPhone 12, 64 gigas. Olha o 12 também aí, ó. Esse é R$2.399. Olha, que bonito, cara. Muito top. Daqui pra cá é 12. Até que é o 12? Isso, o de 128 gigas, R$2.599. Esse aqui é o 128? Isso, o 128. Caramba, hein? Olha o Zuzão aí, ó. A mulherada aí, ó. Tá vendo aí? Top. Ó, R$95 a bateria, ó. Caramba, hein? Esse aqui é qual, Ramon? Esse é o iPhone 12 Pro, 128 gigas. Bonitão também, Ramon. R$3.99. Caramba, hein? É o Pro. E esse é o Pro Max? Esse é o Pro Max. Olha que bichão. R$3.599. Olha que bonito isso aqui. E a gente tem dois 5.6, desse que é uma raridade. R$3.899. Caramba, hein? Ó, e esse aqui é o 13? 13, 128 gigas. Ó, o 13 tá bonitão também aqui, Ramon. R$3.299. E alguns vêm na garantia Apple ainda. Claro, a gente não filtra a garantia Apple, né? É uma demanda muito complicada, a gente vende em quantidade. Mas se você tiver sorte, você pega a 13 com garantia Apple ainda. Olha só, pessoal, lembrando que aqui ele só trabalha com Apple, né? Só produto Apple. A polinha Apple, né? Tchau, essas coisas, senão não trabalha. Não, não, só produto Apple. Tá vendo aí? Semi novo e novo. Lacrado tá com preço também bom? Bão demais. Esse aqui é o 11? iPhone 11, isso aqui é raridade. 11 lacrado, 128 gigas. 128? Isso. Difícil achar, hein? É isso, é. Deixa eu só tapar o meio aqui, ó, pra poder ganhar, né? Que, ó, 128 gigas, pessoal. Esse tá na faixa de quanto? 2,299. Caramba, hein? Esse aqui é iPhone 13, 128, 3,899. 3,899? Isso, não tem que enxergar as outras cores, a gente só colocou um pouquinho. Ah, galera aí, ó, tá vendo? Ativou o aparelho e começa a contar a partir daquela data, o ano de garantia. Ah, e o 14? O 14, tem uma linha completa aqui, né? Tem, tem também. Esse 14 tá quanto? Esse é o 14 normal, 128 gigas, 4,299. E esse já é o 14 Pro? 14 Pro, 128 gigas, 5,899. E esse? Esse é o 14 Pro Max, 128 gigas, 6,299. Caramba, esse também é o Pro Max? Pro Max também. Esse é o rosto, esse aqui é top, hein? Vende muito. Quer começar o iPad ou o fone? Não, vamos no iPad, vamos no iPad. Caramba, iPad aí tá top, hein? A partir de, iPad a partir de 1,899. Caramba! Esse é o 10, tá? 10? 2,799, esse aqui. Esse aqui é qual? Esse é o iPad Pro. Pro, tá na faixa de quanto? 4,499. E esse carinha aqui? Pro M2, esse aqui é pra quem trabalha. Esse aqui é um computadorzinho. É a máquina, esse aí. Tá na faixa de quanto? 4,799, esse aí. Agora, vindo pra cá, pessoal, ó. Fone, o fone tá a partir de quanto? AirPods a partir de 749. 749. Isso. Tem três modelos, né? É, a gente tem todos os modelos da AirPods. Aqui, pessoal, lacrado, tá? Olha aí, tá vendo? A gente mostra, lacrado e original. Apple Watch. Apple Watch, SE, né? A Apple Watch a gente parte de 1,499. E tem vários modelos. Tem todos os modelos também. Lembrando, pessoal, a lista vai estar aí na descrição. A lista é gratuita. Precisa pagar? Nadinha. Gratuita mesmo, né? De graça. Não é pegadinha não, né? Nada. Tem aqui também, esse aqui é o 8, né? O modelo novo aí, o Watch 8. É. O Watch 8 também, de topzeira. A gente tem também. Essa é a caneta. A partir de quanto? 699. Caramba, hein, galera? Macradinha também, ó. Com lacrezinho da Apple. Macbook tá caro, tá não? Nada, barato. A partir de 5,100 Macbook. 5,100? Exatamente. Tem vários modelos, tá? Tem outros modelos também. O que é isso aqui, Diego? Isso aqui é um pouco que ele separou, que ele falou. Ó, galera, aqui o estoque é meu. Não é comprar pra poder enviar pra vocês, não. Você tá trabalhando com o estoque dele mesmo. É, um estoque próprio nosso. E detalhe, isso aqui é só um pouquinho, né? Só um pouquinho. A mesa é curtinha, mas se pudesse, 30 metros de mesa eu tinha pra colocar a parede aqui. Ó, uma coisa que enquanto a gente tava gravando esse vídeo, eu fiquei encucado, é o seguinte. Você falou do lance da garantia. Isso. Mas, um exemplo. Eu sei que é muito raro isso acontecer, né? Se a gente tava conversando, você quase não tem... Não, quase não tem reconhecimento de garantia. Então, mas vamos supor que eu comprei lá do Rio, com você aqui de Curitiba, deu um defeito. Eu vou enviar pra você, eu vou ter que pagar o frete, eu vou ter que aguardar um mês você enviar pra assistência pra você enviar pra mim? Não, não. Se deu, vamos supor que caso vai ter defeito no seu aparelho, eu pago o seu frete, tá? Olha aí, Gaia. Chegando aqui eu tenho assistência própria, tá? A gente não terceiriza assistência técnica, não faz nada desse tipo, porque a gente tem uma estrutura muito compacta e qualificada pra agilizar o máximo pra vocês. Então, a minha assistência chegou aqui de manhã, já vai pro técnico, vai ser identificado o problema, a gente dá o retorno, ó, fulano, aconteceu isso no seu aparelho, já estamos reparando, assim que possível já vamos te enviar. Então, nada de esperar duas semanas, um mês. Aqui a gente é simples, rápido e básico. Agora você tá falando assim, ah, Diego, falar, até pra pagar eu falo. Ah, falar é fácil. A gente pode mostrar? Vamos mostrar agora. A gente tem os técnicos qualificados aqui, né, desde reparo de placa, qualquer coisa que precisa, a gente tem aqui dentro de casa mesmo, a gente tem todo o maquinário, tudo aqui. Às vezes o pessoal fica com desconfiança, mas tá aí, ó, mostrando tudo pra vocês. Aqui a gente mostra ao vivo, né? Transparência. Ah, vai comprar? Peça uma chamada de vídeo, que o Ramon faz, a equipe faz. Tranquilo. E detalhe, ali, tá só eu e ele ali, mas fica uma equipe ali com a galera boa também. A gente tem um pessoal separado pra tudo, assistência, tem os vendedores, tem pessoal que recebe mercadoria, já separa, já testa. Sim. A gente tem um setor pra cada parte da empresa. E a sua lista é atualizada diariamente, né? Diariamente, segunda a sexta-feira, todo dia pela manhã, a gente entra, confere estoque, vê o que chegou, vê o que saiu, pra não ter furo. Olha aí, galera. Não tem mistério, tem? Não, não tem assim. Dá pra ganhar dinheiro, comprar, pra usar e presentear. Com certeza. Com o precinho que cabe no bolso. Cabe. É ou não é? Dá pra poder fazer uma grana boa. Tranquilo. Fácil. Vamos lá finalizar? Vamos, partiu. Então, voltando aqui, pessoal, vocês já conheceram um pouquinho ali da assistência. Ramon, deixa eu tirar uma outra dúvida. Esse valor, eu comprando uma peça, né? Isso, uma pecinha. Esse valor você tá fazendo pro pessoal conhecer, né? O pessoal que tem dúvida, às vezes, poxa. Isso. Veio a procedência, a qualidade dos nossos produtos. Compre uma peça, esse precinho. E se você é um lojista, quer comprar em quantidade, a partir de 10 peças, chama a gente que a gente vai fazer um valor diferenciado desse que foi passado aqui pra vocês. Você consegue fazer um preço melhor ainda? Isso. É um dono descontínuo pra quem compra em quantidade. Agora, uma coisa que eu acho que você não tem muito bom é a entrega. A entrega é depois de 3 dias, se eu comprar hoje de manhã? Compre comigo hoje, tô enviando amanhã. Aí, tá vendo, pessoal? Isso até é uma prova do que a mercadoria é nossa, que eu não tenho que esperar chegar nada. Porque já tá tudo aqui. Olha aí. Só o tempo de embalar, testar. Olha o tamanho. Compre hoje, no máximo até amanhã, será enviado, às vezes, no frio da tarde, no mesmo dia, vai estar indo pra você já. Olha, pessoal, uma outra observação, né, que eu sempre, quando posto vídeo, eu deixo essa observação. Quando posto vídeo, muitas pessoas entram em contato. Então, tenha um pouquinho de paciência. Mandou a mensagem? Não fique mandando toda hora, senão sua mensagem vai subir, né? Isso. A gente sempre vai de baixo pra cima, respeitando a hora que manda primeiro. Então, mandou a mensagem, espera que ele vai entrar em contato. Automaticamente já vai, né, também. Mas, às vezes, se a pessoa tem uma dúvida que é maior do que aquela que tá ali, você pode mandar uma mensagem, mas a gente espera que ele vai te responder, é ou não é? Exatamente. A gente vai um por um respondendo a todos, não precisa ter pressa, que vai chegar a sua vez. Olha aí. Agora não tem mais desculpa. Recapitulando, envia pra qualquer lugar do Brasil. Exatamente. iPhone semi-novo, três meses de garantia. Sim. Garantia diretamente com a iTrade. Isso. Correto? E mais o quê? Apple, lacrado. Um ano de garantia, sem dor de cabeça, sem apurrei ação. Sem estresse. E vende uma pecinha no valor de atacado. Então, você que tá assistindo esse vídeo, já corre, faz o seu pedido também. E, claro, né, curta, comenta e compartilha esse vídeo. Ramonzão, quer deixar mais alguma informação? Não, somente isso mesmo. Foi passado tudo. Eu estou postando tudo, né? Não tem mais que isso, não. Agora não tem mais desculpa, tem? Nada. Só comprar. Qualquer dúvida que você tenha, pode mandar mensagem que a gente vai estar pronto pra responder. Ó, então, a iTrade chegando na área. Eu vou ficando por aqui. Curta, comenta e compartilha.